Música Vamos falar agora ao vivo com o repórter Paulo Lassalvi que traz pra gente os detalhes. Paulo, é com você. Olá Renata, boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. A reunião continua aqui no Palácio do Planalto, está sendo coordenada pelo presidente interino Michel Temer e o assunto é as fronteiras brasileiras. Vários ministros, secretários de diferentes órgãos estão aqui nesta reunião. Bom, lembrando que o Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados e mais de 23 mil quilômetros de fronteiras, sendo que a maior parte delas é terrestre. São mais de 15 mil quilômetros de fronteiras com todos os países da América do Sul, exceto Equador e Chile. Desde 2011, por conta dessa dimensão estratégica que o Brasil exerce na América do Sul, o Ministério da Defesa está implementando o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. O Sisfron conta com 12 bilhões de reais em investimentos previstos até 2021 e tem a principal meta de combater crimes nas fronteiras, através do uso de tecnologia de ponta. Crimes esses como, por exemplo, o tráfico de drogas, armas, pessoas e também a sonegação fiscal por meio da entrada de mercadorias contrabandeadas no Brasil. Já de manhã, o presidente interino Michel Temer recebeu credenciais de embaixadores de seis países, também aqui no Palácio do Planalto. Da Europa, os embaixadores da Grécia e Croácia. Da África, os embaixadores da Namíbia e República Democrática do Congo. Da Ásia, o embaixador do Paquistão. E do Oriente Médio, o embaixador do Iraque. Acompanhe agora na reportagem da TVNBR. O primeiro a entregar a credencial ao presidente interino Michel Temer foi o embaixador da República Democrática do Congo. No ano passado, os dois países movimentaram 82 milhões de dólares em trocas comerciais. O Brasil compra da República do Congo principalmente cobre e cobalto e vende carnes de frango e bovina. Outro embaixador a entregar a carta credencial foi o do Paquistão. Em 2012, um acordo possibilitou que estudantes paquistaneses concorressem a vagas de graduação e a bolsas de pós-graduação em universidades brasileiras. Em 2010, o Brasil prestou ajuda alimentar ao Paquistão quando enchentes assolaram o país. O embaixador do Iraque também entregou sua credencial a Michel Temer. O Iraque é um importante destino das exportações dos produtos brasileiros e importante exportador de petróleo e derivados para o Brasil. O embaixador da Grécia também foi recebido pelo presidente. A Grécia compra material aeronáutico produzido no Brasil. É o primeiro país a comprar um avião da Embraer para o transporte de autoridades. Michel Temer ainda recebeu as credenciais do embaixador da Namíbia, país que abriu embaixada em Brasília, em 2003. A cooperação naval é um dos eixos das relações com o Brasil. Oficiais da Namíbia são treinados em navios da Marinha Brasileira. O último a entregar a carta credencial ao presidente foi o embaixador da Croácia. O Brasil reconheceu a independência da Croácia em 1992 e, a partir dessa data, as relações diplomáticas entre os dois países foram formalmente estabelecidas. O Congresso Nacional votou na madrugada desta quarta-feira a nova meta fiscal, que traz a previsão de um déficit de mais de R$ 170 bilhões. A mudança segue agora para a sanção do presidente interino Michel Temer. A nova meta fiscal do governo foi aprovada na madrugada desta quarta-feira por votação simbólica, depois de uma sessão de quase 17 horas do Congresso Nacional. Aprovada a matéria, vai à sanção. A nova meta autoriza um déficit de R$ 170 bilhões e R$ 500 milhões para este ano. E isso significa que o governo vai arrecadar menos do que vai gastar em 2016. A meta fiscal prevista originalmente estimava uma economia de R$ 24 bilhões para 2016. Mas com o argumento de queda na arrecadação e aumento de gastos, o governo da presidente afastada Dilma Rousseff propôs em março uma mudança para um déficit de quase R$ 97 bilhões, que não chegou a ser votado pelo Congresso Nacional. Mas a equipe econômica do governo interino de Michel Temer refez os cálculos e excluiu a previsão de arrecadações consideradas incertas, como a recriação da CPMF e a repatriação de recursos do exterior. Se não conseguisse aprovar a nova meta até a próxima semana, o governo teria de cortar bilhões de reais em despesas não obrigatórias, o que afetaria o funcionamento de serviços públicos. O presidente interino Michel Temer foi pessoalmente ao Congresso nesta segunda-feira para entregar a proposta de revisão. Com a aprovação da nova meta, na madrugada desta quarta-feira, a mudança segue agora para a sanção presidencial. Durante a sessão do Congresso, onde também foram analisados vetos, o relator do projeto defendeu a aprovação da nova meta. Eu posso garantir a todos os senhores deputados, deputadas, senadores e senadoras, que o número que está sendo proposto é um número justo, é um número bom para o país e para que vocês não parem o país e que a gente continue buscando o nosso desenvolvimento. O presidente da República Interino, Michel Temer, comentou na manhã de hoje o resultado da votação. E o presidente Michel Temer sancionou a lei que torna obrigatório o uso de farol baixo nas rodovias durante o dia. A ideia é reduzir o número de acidentes e garantir mais segurança nas estradas. Trafegar pelas rodovias com os faróis apagados agora vai pesar no bolso do motorista. A multa será de R$ 85,00 e perda de 4 pontos na carteira de habilitação. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o uso dos faróis durante o dia permite que um veículo trafegando em sentido contrário seja avistado a cerca de 3 quilômetros de distância. O objetivo da lei é diminuir o número de acidentes nas rodovias. O fato da gente tornar os veículos mais visíveis aos outros motoristas e aos pedestres, a gente acredita que a médio prazo a gente já vai conseguir observar uma redução importante nesses acidentes que têm alta taxa de mortalidade. O uso da luz baixa durante o dia já é obrigatório em casos de chuva, neblina, acerração e passagens de túneis. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, recomendava faróis acessos durante o dia, mas não era obrigatório. Nós estamos na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, e o que a gente percebe é que poucos veículos trafegam com o farol ligado, e o que estão com a luz baixa acesa são ônibus e caminhões principalmente. No caso das motos, o Código de Trânsito Brasileiro já obrigam a circularem com o farol aceso. A obrigatoriedade de faróis acesos nas rodovias passa a valer em 45 dias. Até lá, a Polícia Rodoviária Federal vai fazer ações de divulgação da lei e conscientização dos motoristas. A gente vai antes orientar os motoristas para que depois, passado esse período de 45 dias, a gente comete-se efetivamente a autuar os condutores. E a Polícia Rodoviária Federal começou a Operação Corpus Christi, que vai intensificar o policiamento e a fiscalização nas rodovias federais durante o feriadão. Os detalhes com a repórter Daniela Almeida. A Operação Corpus Christi vai terminar à meia-noite do próximo domingo. Durante todo o feriado, a Polícia Rodoviária Federal vai trabalhar com equipamentos que medem a concentração de álcool no sangue dos motoristas. Caso a quantidade medida seja maior do que a permitida pela lei, o infrator será multado em R$ 1.915,40 e poderá perder o direito de dirigir e até ser preso por três anos. A Polícia Rodoviária Federal orienta também que os motoristas respeitem a velocidade das vias, ultrapassem apenas em trechos permitidos e pelo lado esquerdo. Para quem for dirigir, a determinação é clara. É proibido beber e usar drogas e outras substâncias entorpecentes. Durante o dia, os motoristas também devem ligar o farol baixo dos veículos enquanto trafegam pelas rodovias. É recomendável que o motorista faça a manutenção do veículo antes de pegar a estrada. A gente fala sempre dos pneus, essa época aqui, principalmente aqui sul e sudeste com bastante chuva, verificar os pneus, o estado dos pneus, a água, o arrefecimento, o líquido de arrefecimento do veículo, tudo isso fazer uma checagem antes, o lavador do para-brisa, ver se está abastecido com água. São medidas simples que a gente faz antes de sair de viagem, que podem aí economizar bastante tempo e acabar com a dor de cabeça que pode vir a ter aí no meio da viagem. Foi anunciada agora há pouco a renovação do contrato entre o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações com o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o IMPA. Quem acompanhou isso foi a repórter Carolina Becker, que traz ao vivo os detalhes para a gente direto do Ministério da Educação. Olá, Carolina. Olá, Renata. Boa tarde. Então, a renovação desse contrato vai viabilizar R$ 32 milhões e meio para o Instituto. Os recursos devem ser aplicados em grandes eventos para o Brasil. As Olimpíadas de Matemática das Escolas Públicas, no ano que vem, a Olimpíada Internacional de Matemática e o Congresso Internacional de Matemática em 2018. Segundo o Ministro da Educação, a ideia é propagar e fortalecer o ensino da matemática e também aumentar o acesso dos estudantes a essa matéria. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. Bom, e nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 18 horas no nosso próximo Boletim de Notícias. Acompanhe as novidades do Governo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades 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 do Governo Federal.